E agora a gente segue falando sobre a nossa capital aqui, 176 mil famílias estão incluídas no Cadastro Único, porta de entrada para todos os programas sociais do governo federal. Desse total, 82% atualizaram seus cadastros, porém 18% ainda precisam realizar essa atualização. O Cadastro Único é porta de entrada para todos os programas sociais, mesmo quem não recebe nenhum benefício deve manter o cadastro atualizado que deve ser feito a cada dois anos. Atualmente, Teresina conta com 176 mil famílias cadastradas no Cad Único, sendo que 99.326 recebem o benefício do Bolsa Família. 82% dos beneficiários estão com os dados atualizados, sendo que 18% precisam regularizar as informações. Bem, o Cad Único, como o próprio nome está falando, é o Cadastro Único para todos os programas sociais. Então, assim, qualquer pessoa que anseia, que deseja e que necessita ser beneficiária de algum programa, precisa se dirigir até o CRAS para realizar o seu Cadastro Único. O Cadastro Único é um cadastro que vai englobar todas as informações da família, as informações do imóvel, as informações de quantas pessoas moram na casa e se elas têm renda ou não. Esse Cadastro Único, ele precisa ser atualizado sempre que houver alguma mudança na família, ou se não houver alteração a cada dois anos. Então, tem algumas famílias que passam do tempo, ou que mudam de endereço, que mudam a composição familiar e não fazem a atualização. E isso pode interferir naquelas que já recebem algum tipo de benefício. O trabalho que nós estamos fazendo agora é um trabalho de atualização cadastral por meio de visitas domiciliares. Nós fizemos um processo seletivo, selecionamos profissionais técnicos de nível superior, com a capacidade técnica de abordar as pessoas sem amedrontá-las, mas também de dar uma qualidade maior a esse cadastro. Já foram feitas mais de 3.900 visitas, e assim, a gente conseguiu identificar um número de mais de 2.000 que estão tudo ok, que foram feitas as atualizações, e uma média de 800 aqueles que o endereço não foi localizado. Quando o cadastro único está desatualizado, o governo federal manda mensagens no extrato do benefício que aquela pessoa recebe. E ele pode ser suspenso, pode ser bloqueado, pode ser cancelado. Então, assim, dependendo da situação, dependendo do tempo de atraso dessa atualização, ela pode perder o benefício. E aí, outra família que está na fila ser beneficiária, e aquela aí voltar de novo para o final da fila. Então, é muito importante para quem tem algum tipo de benefício, ou para quem quer pleitear esse benefício, fazer o cadastro único e mantê-lo atualizado.